Uma receita inusitada tem conquistado espaço na dieta de famosas e anônimas. É o caldo de ossos. O prato é preparado com ingredientes simples e promete muitos benefícios. Mas será que o consumo desse caldo pode trazer vantagens e não representa risco? E hoje tem o Câmara Record, que é daqui a pouco, depois de A Grande Conquista 2. Você já deve ter tomado uma canja de galinha para ajudar a curar um resfriado. Receita de vó, sabe? Ou então usado ossos e carcaças de animais para fazer molhos ensopados. Só que esse caldo rico em aminoácidos e fonte de proteínas tem voltado às dietas por causa de uma nova forma de consumir o alimento. E as receitas foram parar nas redes sociais. Bone Broth, em português, caldo de ossos. São milhares de postagens e visualizações. A iguaria faz parte do cardápio de famosas como as atrizes Gwyneth Paltrow, Salma Hayek e das irmãs Kardashian-Jenner, Kourtney e Kylie. Os ossos liberam diversos micronutrientes, o que deixa o prato muito rico. Mas será que todos esses benefícios são novidades? Dá para fazer tanto de boi, de galinha, de porco, dá para fazer com todos esses. E você também não precisa só estar bebendo o caldo. Como eu falei, você pode estar utilizando na comida. Você pode fazer uma carne e você já fazer com os ossos, para você ter ali aquele benefício. Eu vim conversar com uma pessoa que entende tudo disso, sabe preparar o caldo e é adepta também, Kácia. Como que começou essa história? Bom, nas minhas andanças, isso em 2010, resolvi fazer a dieta, melhorei absurdamente. A atriz Kácia Linhares é também pós-graduada em nutrição e não abre mão do caldo de ossos na rotina. Se tornou um alimento que faz parte do meu dia a dia. E para eu não sentir dor, eu estou sempre tomando o caldo. E aí, é claro que eu comecei a perceber outras coisas muito boas, que é a melhora da minha elasticidade na pele. Eu já sou uma mulher de 50 anos. Caldos prontos e caros também se multiplicaram nas redes. Uma caixa com sete envelopes com o caldo em pó chega a ser vendido por mais de 200 reais. Lembra dos ingredientes? Cebola, cenoura, cheiro verde e vinagre de maçã. Agora, eles se juntam aos ossos na panela de pressão. Eu vou colocar água aqui. Vou fechar e vou esperar dar a primeira pressão. Depois que pegar a pressão, ainda fica uma hora no fogo. A primeira hora. O fogo baixo, hein, gente? Esperar pegar a pressão, contar uma hora, aí a gente desliga e repete o processo. São cerca de 10 horas até o caldo estar pronto. A cada hora é preciso abrir a panela, retirar a pressão e complementar a água. Mas para aproveitar todos os benefícios desse alimento, é importante, claro, buscar a orientação de profissionais. Nada em excesso em relação à alimentação é bom. Então, assim, é uma xícara por dia que você vai estar utilizando. Ele vai ser auxiliar ali na nossa alimentação, vai ser inserido e todo um contexto que tem que ter em relação a uma alimentação saudável. Depois de coar o caldo, Cássia gosta de tomar ele assim, quase puro e quentinho. Então, chegou a hora de provar. Vou sentir primeiro o aroma, tá? O cheiro tá convidativo. É gostoso. Gostoso. Vou experimentar, então. Caldo de ossos. Praça Linhares. Ela tá com medo. Hum. É muito gostoso. Muito gostoso. Muito bom, temperado. Então, pra encerrar, tim-tim? Tim-tim. Tchim-tim.